Galerinha do YouTube, concurseiros de plantão e acadêmicos da área da saúde. Olha, finalmente chegamos na nossa última aula dessa playlist maravilhosa, né? Essa aula aqui, número 4, foi dividida nos seguintes assuntos, prestem bem atenção. Transmissão de doenças, esterilização, limpeza e desinfecção, barreiras de controle e isolamento dos pacientes, bioética aplicada à área da saúde, tudo bem? Ok, pessoal, nosso título da aula é Transmissão de doenças, medidas de higiene e contenção é a bioética, ok? Não deixe de curtir, compartilhar e comentar para dar aquele engajamento necessário para que assim outras pessoas possam conhecer sobre este assunto, valeu? Vamos falar de transmissão de doenças, bora lá? Bom, precisamos em um primeiro momento conceituar alguns termos que eu julgo ser relevante para o nosso aprendizado. Doença, galera. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, doença pode ser definida como qualquer perturbação ou anormalidade observada no funcionamento do corpo do indivíduo e do seu comportamento também, tá bom? Quer no aspecto intelectual, quer do ponto de vista moral e social, de tal forma que lhe afete notavelmente o estado de bem-estar geral sugestivo da saúde, ok? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela ampliou o leque de doenças. Lá no passado, se vocês perguntarem aos seus avós, os seus avôs, eles vão dizer que doenças é qualquer desconforto físico. Mas a OMS entendeu que era necessário aumentar, ampliar o rol de doenças, de tal maneira que hoje, pessoal, existem incontáveis tipos, né? Foi-se o tempo que tudo era tratado com antibiótico e com o famoso melhoral infantil. Não sei se vocês pertencem à geração do melhoral infantil, assim como eu, ele era oferecido em todas as situações de desconforto. Claro, galera, que tal postura, ela não é correta. Hoje, com o avanço da sociedade, entendemos cada vez mais a importância de procurar um especialista e não se autoprescrever, sobre o risco, nesse caso, de colocar a saúde em um grande prejuízo, ok? Além disso, a ciência da psicologia, ela avançou de tal forma, a ponto de buscar o autoconhecimento de traumas emocionais que possuem reflexo em algum ou em alguns órgãos físicos, né? Em outras palavras, problemas emocionais afetam, sim, consideravelmente a saúde do corpo físico, né? Então, as doenças psicossomáticas, onde a causa ou a origem dela está relacionada a algum desconforto emocional, ok? Muito bem, galera, outro termo importante aqui para nós conhecermos é a homeostasia. Vou repetir para vocês, homeostasia. Bom, basicamente, a homeostasia é um reflexo corporal em busca da manutenção do equilíbrio do meio interno, ou seja, a busca do equilíbrio das múltiplas variáveis, desde eletrônitos até a temperatura do corpo, ok? Claro que por se tratar de uma definição complexa, até mesmo para os estudiosos da área da saúde, eu vou tentar aqui exemplificar uma situação para que vocês possam compreender, ok? Imagine uma pessoa que não se alimentou nas últimas horas, ok? Resumidamente falando, dependendo da sua estrutura de reserva energética, essa pessoa vai ter uma falta de combustível de energia, a famosa glicose, e também a falta de determinados eletrólitos, em especial o sódio. Como consequência desse desequilíbrio, oriundos de horas sem se alimentar, alguns sinais começam a ficar evidentes no nosso corpo. Indisposição, tonturas e pressão baixa são algumas. O corpo, então, por meio dos seus mecanismos fisiológicos, tenta fazer a correção desta situação ou dessas situações, como buscando fontes de reserva do próprio corpo, resgatando ao máximo o número de eletrólitos disponíveis para que, então, volte a subir a pressão. É claro que há momentos em que esse esforço corporal não é suficiente, galera. E, rapidamente, essa pessoa, ao se alimentar, volta a uma situação de normalidade fisiológica, ok? Então, a todo momento, o nosso corpo busca alternativas para manter a melhor condição, aquela zona de conforto ideal para o meio interno nosso. Um outro exemplo aqui, que eu posso colocar para vocês tentarem compreender um pouco a homeostasia, é a hipertermia, ou seja, o aumento da temperatura corporal acima do estado de normalidade. O nosso corpo, então, para fazer a correção da hipertermia, começa a suar numa tentativa de resfriar esse corpo. O que eu quero dizer com isso, galera? Nessa tentativa de manter a situação de equilíbrio de temperatura, a sudorese vem para buscar o retorno à normalidade da temperatura. Isso é, galera, homeostasia. O que é isso, né, galera? O que é isso, galera? Loucura o entendimento da homeostasia. Qualquer dúvida, retorne um pouquinho o vídeo e tente compreender novamente isso, ok? Bom, quais são os fatores que interferem aumentando o risco de doenças? São eles, galera, características do hospedeiro, como a idade, raça, dentre outras, fatores ambientais, como a temperatura e tipos de agentes. Bom, em relação à característica do hospedeiro, a idade, então, a gente sabe, nós reconhecemos, que os extremos das idades, ou seja, bebês e idosos, via de regra possuem uma maior tendência de adoecer, pois o seu sistema imunológico não está na sua melhor condição. Raça também é uma característica do hospedeiro. Predisposição genética também. Os costumes, né, então, tabagismo, alcoolismo, são alguns exemplos que podem influenciar nas doenças de um determinado indivíduo. O estado imunológico desse ser, por exemplo, portadores de AIDS, que é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, ficam mais suscetíveis a adquirir doenças quando comparadas a outras pessoas com seu estado imunológico em condição normal. Já em relação aos tipos de agentes, temos os biológicos, por exemplo, vírus ou bactérias, os químicos, por exemplo, os venenos, e os nutricionais, como acontece, por exemplo, em casos de anemia. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, em 1983, classificou as doenças em duas categorias distintas. Isso segundo a sua origem, etiologia, que pode ser infecciosa e não infecciosa, e segundo a duração desta doença, que pode ser aguda ou crônica. No slide apresentado aqui para vocês, entendemos que a doença de chakras é uma doença infecciosa, causada por um protozoário e transmitida por um inseto chamado bicho barbeiro. Já ouviram falar dessa doença? Essa doença possui uma fase aguda de poucos meses em que o tratamento é possível. Porém, galera, após certo período, a doença evolui para uma fase crônica, e, nesse caso, o hospedeiro humano precisa conviver com essa doença. A título de curiosidade, o protozoário, na sua fase crônica, encontrará-se instalado nas fibras musculares do coração, causando o que chamamos de cardiomegania. Pessoal, vocês conhecem pessoas com doenças de chagas que precisam conviver com essa doença? Ou seja, é a fase crônica que foi citada por mim agora. Vamos falar do envenenamento por picada de cobra. Ela é uma doença não infecciosa e aguda, ou seja, de curta duração. O que isso quer dizer? Que ela não é transmitida, né? Então, a gente sabe que a peçonha da serpente, ela fica restrita ao corpo ou ao membro do afetado, da vítima, e ela não é transmitida. E o fato dela ser aguda é porque ela não é de longa duração, e sim de curta durabilidade, ok? Pode levar a óbito, sim, o hospedeiro, no caso, a vítima, né? Hospedeiro não é o termo mais correto, mas ela não é de uma duração grande, né? Meses, anos. Vamos lá, pessoal. E o diabetes? Bom, eu espero que vocês raciocinem aqui comigo. Ela é uma doença não infecciosa e crônica, ok? Ela não é transmitida e de uma duração que não é curta. Geralmente, considerando a parte genética, a diabetes ocorre por um defeito na produção de insulina. Grave isso. Insulina. Hormônio importante no controle da glicemia sanguínea. Traduzindo, da taxa de açúcar do sangue. Valeu? Galera, atentem-se para essa observação aqui, ó. Então, hospedeiro é a pessoa ou o animal que proporciona um local adequado para que um agente infeccioso cresça e se multiplique em condições naturais. Vou falar novamente. Hospedeiro é uma pessoa ou um animal que proporciona um local adequado para que um agente infeccioso cresça e se multiplique em condições o quê? Naturais. Fizeram as anotações? Em relação aos mecanismos de transmissão de doenças, podemos classificar de várias formas. Então, por exemplo, pessoas. Em relação à via de transmissão, ela pode ser pela respiração, pelo sexo, por contato ou por via oral. Já o veículo que transportará os agentes microbianos pode ser o ar, pode ser as fezes, secreções sexuais, a água e alimentos contaminados. O meio utilizado aqui para transmitir doenças. gotículas de flugue ou perdigotos, que são partículas líquidas exprimidas para o ar, quando uma pessoa fala, tosse ou espirra. Pode ser também pelo meio oral fecal, por sangue e secreções. Bora lá? Compreendermos um pouquinho mais sobre isso. Gripe, pessoal. Um exemplo. Me ajudem aqui. A via, ela é respiratória, o veículo é o ar e o meio são os perdigotos ou gotículas de flugue. Escabiose, também conhecido por sarna, para quem não sabe. Via, contato, pele, veículo, pele e o meio, pele integrar. Hepatite A, vírus que acomete o fígado, mas eu estou falando da hepatite A, ok? A via, é digestivo ou digestória, o veículo, fezes e o meio, oral, fecal. AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Via, sexual, veículo, secreções, sangue, meio, sangue, secreções. Entenderam? Acredito que um pouco de raciocínio e compreensão podem auxiliar no entendimento deste assunto citado por mim. Valeu? Continuando sobre o assunto transmissão de doenças, precisamos comentar alguns outros termos aqui muito utilizados por colaboradores da saúde, tais como epidemia, endemia e pandemia. Além desses termos, existe o termo chamado surto. Bom, vamos começar então com surto. É o surgimento repentino de doença com uma frequência mais alta que o normal, em um determinado momento e local. Então, é quando aquela doença aparece ou reaparece e o número, o número de casos aqui é acima daquilo que é considerado normal pelos especialistas, ok? Epidemia. A epidemia acontece quando há ocorrência em uma região ou comunidade de um número de casos em excesso em relação ao que seria esperado normalmente, ok? Endemia ocorre quando a doença é recorrente em uma região, mas sem um aumento significativo no número de casos onde é possível que a população conviva com ela, ok? Olha, então nós temos aí o verme que provoca a esquistossomose. Ela é endêmica em algumas regiões do Brasil. A malária, que é outra doença, ela é transmitida por um mosquito e ela é endêmica da região norte do Brasil, uma vez que o mosquito, que transmite a malária, mora em regiões tropicais de clima quente e úmido. E a região norte favorece isso, ok? Pandemia, galera, ela ocorre quando determinada doença atinge um nível global, abarcando vários países, tá? Por exemplo, a AIDS e o coronavírus, o Covid, são exemplos, quer dizer, de pandemia, ok? Muito bem, pessoas estudiosas. Vamos aprofundar alguns conceitos em que, de certa forma, já comentamos, mesmo que de maneira superficial, em vídeo-aulas anteriores. É pertinente aqui destacar três conceitos fundamentais que influenciam na escolha do melhor procedimento a ser adotado na esterilização e desinfecção dos artigos hospitalares. Os artigos são classificados de acordo com os riscos potenciais de transmissão da infecção para os pacientes. Galerinha, vamos acompanhar aqui o texto no canto superior direito, que fala sobre os artigos, ok? Artigos críticos, utilizados em procedimentos invasivos, com penetração em pele ou em mucosas, tecidos e no sistema vascular. Então, o exemplo aqui de um artigo crítico é o bisturi. Artigos não críticos, não são invasivos. Exemplo, termômetros, comadres. Pênis, para quem não sabe o que é uma comadre, é um equipamento que o paciente utiliza para realizar as suas necessidades fisiológicas, como, por exemplo, urinar, né? Então, não sei se algum homem já esteve alojado em uma enfermaria ou de um hospital, evidentemente, e é aquele equipamento que você acaba adentrando o seu pênis para urinar, uma vez que você está possivelmente acamado. Bacias e cubas também são artigos não críticos, ou seja, não invasivos. Não tem penetração de pele, mucosa, não tem contato com sangue e assim por diante. Artigos semicríticos, em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras. Um exemplo disso é o nebulizador. Então, ele é um artigo semicrítico. Muito bem, vamos falar sobre esterilização. Vocês concordam com o tiltóide aqui? Que a esterilização é a eliminação completa, total dos micróbios, ou seja, na forma vegetativa ou não, beleza? Uma outra forma de definirmos a esterilização é como se apresenta no texto que está nesse slide aí, ó. Acompanhe só. Processo pelo qual os micro-organismos são destruídos a tal ponto que não possa ser detectado no meio padrão de culturas, ok? Geralmente, a esterilização pode ocorrer de forma física, como o uso de temperaturas elevadas, ou forma química, como o uso de compostos para esse propósito. Nas duas imagens que se seguem, de um lado temos uma forma de esterilização, utilizando-se a autoclave. Equipamento este que faz uso de uma elevada temperatura e uma pressão de vapor aqui considerada. Já a imagem do lado direito, se eu não me engano, faz uso de produto químico chamado de glutaraldeído. Repetindo, glutaraldeído. Bom, pessoas, a autoclavagem, o que isso quer dizer? É a técnica que se utiliza a autoclave. A pressão, ela varia entre 3 a 3.5 bar, né? Então, isso aqui é uma medida de pressão, pressão alta, tá, gente? E a temperatura chega a atingir 135 graus Celsius. Então, endóspulos de bactérias, cistos de protozoários e outras formas vegetativas não resistem à autoclavagem. Já a eficácia do glutaraldeído depende do tempo de exposição e condições daquele artigo, que deverá ser limpo e seco. Essa imagem de um agente aplicando essa substância em alguns locais me fazem um pouquinho recordar aqueles momentos mais críticos do Covid que nós enfrentamos, né? Algumas localizações trabalharam com a esterilização química em locais de grande coletividade, como estações de metrô. Então, profissionais promoviam a esterilização, fazendo uso de substâncias químicas dentro do metrô, né? Dentro de ônibus em estações aí, né? Então, passando pelos bancos, pelo piso, pelo teto, tá? Limpeza ou degermação? Degermação consiste na remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, ok? Redução da carga microbiana presente nos produtos para a saúde, utilizando-se para isso água, detergente e é por meio de ação mecânica, ou seja, fricção. Formas vegetativas, via de regra, não sofrem uma ação considerável na limpeza ou degermação. A ideia aqui, alunos e alunas, é você reduzir a carga microbiana naquele produto da área da saúde. Lembrem-se, tá? Que segundo a OMS, a limpeza das mãos com água e sabão comum deve ser realizada por meio de técnicas, fricção e no intervalo onde o sabão consiga agir entre 40 a 60 segundos. Valeu? Mais ou menos você cantar durante a limpeza de suas mãos, mais ou menos você cantar duas vezes parabéns para você, ok? A desinfecção, ela consiste na eliminação de micro-organismos na forma vegetativa, presente nos artigos e objetos inanimados, mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos. Pensou em desinfecção, galera? Eu peço a gentileza que você pense em objetos inanimados, objetos sem vida, objetos brutos. Então, uma mesa, uma maca, de repente um equipamento utilizado em fotodepilação, um equipamento utilizado em podologia. Olha aqui uma lembrança. A OMS, ela recomenda o uso de álcool 70, deixando-o agir por cerca de 20 a 30 segundos. Na imagem, percebemos a desinfecção em uma cadeira odontológica, ok? Ai, professor, e se eu passar álcool 70 na minha mão? Eu vou estar desinfetando ou fazendo a anticepsia? Você vai estar fazendo a anticepsia, pois as suas mãos não são objetos inanimados. Pensou em desinfecção, pensou em local ou em objetos sem vida? Queridos, espero que essa aula esteja te auxiliando a compreender esses assuntos. Não esqueçam de comentar e curtir. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma chave Pix, acaso você reconheça o meu trabalho e deseje contribuir. Mas, pessoinhas, colabora se o seu coração desejar, ok? Vamos seguir aqui com a nossa aula e o tema de agora falará sobre o isolamento de pacientes. Galera, o isolamento do paciente é uma das maneiras de prevenir a transmissão de doenças infectocontagiosas, criando uma espécie de barreira física entre o paciente e o mundo externo, não é verdade? Olha, quando houve um surto de casos de ebola na República Democrática do Congo, na África, os adoentados eram isolados o máximo possível. E mesmo com o seu óbito, seus corpos deveriam continuar isolados, inclusive dos familiares. Devido ao desconhecimento por parte de alguns africanos, com respeito, eu estou dizendo isso, tá bom, pessoal? Os familiares se envolviam em confusões com as equipes de saúde em busca de realizar um entevo cultural deles. Muito tempo foi necessário para educá-los sobre a necessidade de não entrarem em contato com os familiares mortos, pois o vírus ainda permanecia em estado ativo de contaminação por mais de duas semanas. Os corpos dos mortos, então, eram incinerados como medida de segurança. Percebam que aqui eu fiz um relato de uma lembrança que eu tive envolvendo um surto de ebola em meados de 2012, 13, 14, se eu não me engano, algum período aí citado por mim, onde era necessário o isolamento desses pacientes como medida de segurança. Bom, pessoal, com o objetivo de reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos, principalmente veiculados por sangue e fluidos corpóreos, os trabalhadores da saúde devem tomar atitudes que estão relacionadas às barreiras de contenção. Luvas, máscaras, protetor facial, avental ou jaleco são algumas precauções padrão. Além disso, o hospital ou qualquer unidade similar deverá definir uma área específica para isolamento conforme critérios clínicos, restringindo ao máximo o número de acessos a essa área. Galera, cachumba, sarampo, meningite meningocócica, que é bacteriana, e rubeula são alguns exemplos de doenças transmissíveis e infectocontagiosas. Na imagem ao lado, temos um caso de sarampo. Sarampo, pessoal, é uma doença infecciosa grave causada por um vírus, morbine vírus, morbine vírus, que pode ser fatal, tá, gente? Tem gente que acha que sarampo não é fatal. Sim, pode ser fatal e geralmente é. Só a transmissão acontece quando o doente, ele tosse, ou ele fala, ou ele espirra, ou respira próximo de outras pessoas. Os sintomas do sarampo, no caso, aparecem apenas há 10 a 14 dias após a exposição. E nesse tempo, esse vírus foi transmitido para várias pessoas. A forma mais segura aqui de evitar o sarampo é pela vacina. Galera, curiosidade para vocês. Por volta de 2016, o sarampo no Brasil já estava a caminho de ser considerada doença erradicada em nosso território. Mas, sempre tem um mas, por conta de uma onda de imigrações, em especial de venezuelanos, a doença retornou com o surto delas e epidemias delas em tempos e em tempos. Vamos manter a vacina em dia, pessoal. É muito importante, tá? Estudantes, vamos agora falar sobre um assunto chamado de bioética aplicada à área da saúde. Vocês se recordam que a OMS incluiu este assunto na construção das ideias científicas ao longo dos anos. Vamos acompanhar aqui com o professor Toid, o tio Toid, a definição de bioética nesse canto superior direito. E vamos comentar um pouco sobre ela. Prestem bem a atenção. Bioética, ou ética da vida, é a ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. E identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Então, até que limite um médico pode fazer uma intervenção ao seu paciente? Supostamente, se o paciente não desejar tal intervenção, pode o médico forçar esse procedimento? É ético o médico submeter-se acima da vontade do paciente? São perguntas que eu faço a vocês nesse início de assunto. Em outras palavras, galera, a bioética é um aparato de princípios que devem ser exercidos a fim de evitar prejuízos e danos à saúde e à vida. Agora vamos acompanhar aqui uma construção de ideias e pensamentos que resulta em um esquema, como um mapa mental ou um resumo. Acompanhem só, conflito salutar entre a ciência e os valores morais. Pergunta a vocês, foi ético as experiências feitas de Josef Mengele, médico nazista, na Segunda Guerra Mundial frente aos judeus? Experiências, muitas vezes, com uma visão ocidental macabra, foram realizadas, sobretudo com grávidas? Pergunto novamente, foi ético isso? Bom, eu acredito que cada um tem uma resposta íntima sobre esse assunto, não é? No nosso esquema, nós temos aqui um estilo brainstorm, ou seja, tempestade de ideias. Temos uma palavra que é interdisciplinaridade. É importante vocês entenderem que uma construção da bioética, ela ocorre por meio da reflexão filosófica e existencial, da biologia, da aplicação do direito, enfim, galera. São muitas disciplinas que trabalham para o entendimento, para a atualização e para a elaboração desse conceito chamado de bioética. A filosofia está presente, a biologia está presente, a parte jurídica do direito também. Maria Helena Diniz, em 2010, define bioética da seguinte forma. Uma vigorosa resposta aos riscos inerentes à prática técnico-científica e bioscientífica. Eu vou tentar traduzir aqui o que a Maria Helena Diniz disse, de uma forma mais simples. Que atitudes devemos possuir em casos de salvar, pesquisar ou tratar uma vida? É isso que ela quer dizer. Uma outra pergunta aqui interessante é, é ético o uso de pesquisas dermatológicas em cães, sobretudo da raça Beagle? O que vocês acham? A resposta, cada um deve procurar. Vamos prosseguir? Na década de 70, a Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos em Pesquisas Biométricas e Comportamentais elaborou alguns princípios norteadores sobre a bioética. Inicialmente com três princípios, Beneficência, Autonomia e Justiça, ficou conhecido como Trindade Bioética. Um tempo depois, um novo princípio foi adicionado, princípio este chamado de princípio da não-maleficência. Há um esquema ao lado que lembra o troco de pirâmide e que não deve ser analisado com perfeição, ok? Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Bom, partindo do pressuposto que o princípio da beneficência deve ser aquele que sustenta os demais princípios, seria relevante imaginarmos uma substituição aqui na posição da base da pirâmide pelo segmento superior. Nela, ao invés do termo autonomia, poderíamos colocar beneficência. Apesar, galera, desse pequenino equívoco da minha parte na construção dessa imagem, não a torna desnecessária, ou seja, ela é ainda uma boa imagem para se compreender. Nesse slide, é importante nos inspirarmos na imagem aqui que se encontra dentro do tablet, apresentado a partir disso e compreender a definição sobre o princípio da autonomia. O que ela diz? Os pacientes possuem o direito de escolha. Os profissionais da saúde devem respeitar a vontade do paciente ou do seu representante legal. As opções de tratamento e seus riscos devem ser apresentadas ao paciente e à família também, tá? Entretanto, a decisão final cabe ao interessado. Olha, pessoal, eu presenciei recentemente agora, em 2023, uma pessoa com câncer em estado terminal não desejar se submeter ao procedimento médico. Ela apenas pediu que desejava, naquele tempo final de sua vida, ficar com a sua família, em especial os seus filhos. Aqui, nós temos o princípio da autonomia, na qual cabe ao médico, ao profissional, obedecer. O princípio da beneficência tem como definição fazer o bem sem esperar algo em troca. Requer o entendimento dos envolvidos nas técnicas da saúde e o interesse das pessoas envolvidas nos tratamentos. Fazer o bem sem esperar algo em troca. O princípio da beneficência deve servir como horizonte para uma normatização jurídica, ok? Então, vejam bem, um doutor ou uma doutora que está passeando em suas férias e não presta socorro a um necessitado, por mais que ele não esteja, naquele momento, atuando profissionalmente, afinal de contas, ele está de férias, pelo princípio da beneficência, ele precisa fazer o bem sem esperar nada em troca, sem remuneração alguma. Bem, o princípio da justiça é o princípio que visa fornecer os mesmos serviços de saúde a todos os indivíduos, sem concepção de raça, sexo e classe social. É a ideia da justiça social distributiva. O SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde, ele está construído a partir do princípio da justiça, ou seja, fornecer o melhor serviço possível da saúde a todos os indivíduos. Na teoria é isso, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Em respeito ao princípio da não-maleficência, os profissionais da saúde devem se responsabilizar em evitar danos previsíveis. Um bom exemplo é na escolha de determinados medicamentos que vão ser ministrados. O profissional, ele é responsável pela escolha adequada do medicamento que provocará o menor efeito colateral possível. Esse princípio se distingue do princípio da beneficência, tá bom? Pois a sua aplicação aqui é em prol de garantir a proteção não só do paciente, do atendido, mas também aos profissionais da saúde. Muito bem, pessoal, vamos agora falar de um caso mais complexo para eu apresentar para vocês, por possuir múltiplas interpretações. Estou falando do direito à vida, galera, é direito à vida. Esse conceito, ele é um alvo de discussão na comunidade científica. Vou tentar aqui, com respeito à grande diversidade dos pensamentos, colocar aquilo que a legislação discute. Valeu? Tudo bem. E que, nesse caso, eu peço para que nós lembremos que o nosso país é considerado um Estado laico. O que isso quer dizer? Que, em tese, admite-se o respeito por todas as religiões e religiosidades, tá? E que isso não interfere nas decisões do Estado. O discurso sobre o direito à vida remonta à legislação mais importante e que servirá de bússola à compreensão deste assunto. Estamos falando do quê, galera? Da Constituição Federal. Em seu artigo 5º, que versa sobre os direitos fundamentais, diz que Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Daí, ele coloca vários termos. Então, nos termos seguintes. Todos são iguais perante a lei, nos termos seguintes. Todos têm direito à vida, nos termos seguintes. Todos têm direito à propriedade, nos termos seguintes. Então, ele coloca alguns pontos para você. Vamos compreender aqui, com detalhe, um pouco, alguns pontos dessa definição aí do artigo 5º, né? Ser igual, ela ocorre, galera, perante a lei, ok? Por isso que mulheres possuem um direito a uma licença maternidade maior que os homens em sua licença paternidade. Porém, em caso do pai ser o responsável exclusivo pelo cuidado do seu filho, ele passará a possuir o mesmo tempo destinado à mãe, o mesmo direito destinado à mãe. Percebam que, nesse exemplo citado por mim, considera-se uma mesma condição. Apesar da diferença biológica entre o homem e a mulher, eu quero repetir aqui para você. Considerando uma mesma condição do pai em relação à mãe, este pai poderá usufruir do tratamento destinado a uma mulher. Entretanto, um casal cuja mãe é responsável pelos cuidados da criança, o pai responde ao que a lei diz, que, nesse caso, a licença paternidade dele é de cinco dias corridos, a contar da data de nascimento. A mãe tem direito a 120 dias, já o pai tem direito a cinco dias, a não ser que ele é o responsável único pelo cuidado da criança. Então, aí, o juiz entende que, pela igualdade da lei, o pai tem direito também a 120 dias, ok? A garantia dos direitos fundamentais, ela ocorrerá para os brasileiros natos, aqueles que são nascidos, e naturalizados. E também aos visitantes, aos turistas, que aqui estiverem no nosso território nacional. Ou seja, os turistas, os visitantes, possuem e respondem conforme a lei diz, tanto para os brasileiros natos e naturalizados. Explicando a vocês um pouquinho, via de regra, um crime cometido no território brasileiro, tanto o brasileiro quanto o turista, por exemplo, vão responder conforme a lei e de forma justa, aqui no nosso país. O turista não vai ter condições melhores para responder um crime a que ele cometeu, comparado a um brasileiro, né? Condições ideais, igualdade aqui. O direito à vida, então, pessoal, ele é um direito fundamental a todos que estão alocados aqui no Brasil, seja de forma permanente ou temporariamente. Portanto, mesmo o tratamento médico que eu destino a um brasileiro por meio do SUS, também devo destinar a um estrangeiro que aqui estiver passando de visita. Tudo bem? Eu sei, eu sei, galera, que existem pessoas que estão me assistindo e não possuem familiaridade com certos termos jurídicos, né? Mas pensem assim, eu entendo que é necessário a todos o conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos, por mais que muitos de uma sociedade apenas se preocupam com seus direitos, esquecendo, por vezes, os seus deveres. Bom, no âmbito internacional, o Brasil, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que a vida deve ser assegurada desde o momento da concepção. Como o Brasil, ele assinou um pacto, que é o Pacto de São José da Costa Rica, ele, então, assegura o direito à vida desde o momento da concepção. Entretanto, hoje em dia sabemos as exceções que existem para isso. Somos um país que atende também às declarações dos direitos humanos. Essa declaração, pessoal, é um documento que não tem uma base jurídica, mas ela vai delinear uma proteção universal dos direitos humanos básicos, adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. Portanto, após a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, vamos aqui colocar cinco tipos de visões diferentes em relação à vida proposto por Christian de Paul Barquifontaine. Acho que é assim a pronúncia correta. São eles visão genética, visão neurológica, visão metabólica, visão embriológica e visão ecológica. A visão genética, ela considera a vida a partir da concepção, ou seja, a partir da fusão do material genético materno e paterno. Já a visão neurológica, considera a vida a partir de atividade neural, atividade do cérebro. Na visão metabólica, considera a vida uma construção metabólica de sucessíveis eventos. Em outras palavras, é um somatório de atividades metabônicas que são capazes de tornar aquele indivíduo autossustentável. A visão embriológica, ela considera a vida após aproximadamente 12 dias, através da formação de tecidos embrionários que são capazes de construir órgãos do indivíduo por si só. Visão ecológica, considera a vida somente no momento em que é capaz de sobreviver fora do corpo da mãe, ou seja, uma sobrevivência extrauterina. Claro que hoje, com o avanço da tecnologia e também da medicina, esse prazo de sobrevivência é permitido cada vez mais cedo. Então, olha só, fetos com 21 semanas, portanto quase 5 meses, já são capazes de sobreviver. Um assunto novamente avaliado, porém com um olhar bioético aqui, é a pesquisa com células-tronco embrionárias, que é regulamentada pela lei da biossegurança, ou seja, a lei 11.105 de 2005. Já falei um pouco sobre o assunto, mas o nosso olhar agora é um olhar bioético sobre essas pesquisas. Lembremos o que a lei diz. A pesquisa com células-tronco embrionárias é permitida para fins de pesquisa e terapias, obedecendo os seguintes critérios. Sejam embriões inviáveis, sejam embriões congelados há 3 anos ou mais, é necessário consentimento dos genitores, as instituições de pesquisas devem ter a aprovação do projeto pela Comitê de Ética em Pesquisa e é vedada a comercialização do material genético, do material biológico, quer dizer. Beleza? Um outro assunto aqui, e provavelmente é o último, é o assunto que nós devemos comentar sobre eutanásia. Basicamente, para quem não sabe, eutanásia consiste em provocar ou abreviar a morte de uma pessoa antes do previsto pela evolução natural da doença. A inegalidade da eutanásia, ela está inscrita no Código de Ética Médica, no que diz o artigo 41, ser proibido abreviar a vida ao paciente, ainda que a pedido dele ou de seu representante legal. E temos nesse artigo 41 do Código de Ética Médica um parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a do seu representante legal. Então, nós temos aqui o princípio da autonomia do paciente ou do seu representante legal ou dos familiares. Então, por mais que um paciente esteja em um processo de câncer terminal e ele solicita ao médico que não deseja mais fazer uso de quimioterápicos ou realizar a radioterapia, por mais que ele não deseje isso, ainda assim o médico não pode abreviar a vida desse paciente. Ele precisa respeitar, então, a vontade do paciente e aguardar as condições naturais e normais de morte desse paciente. Por ser um assunto sério e que está presente na cabeça dos profissionais da área médica, devemos aqui deixar bem claro que, em âmbito nacional, a prática da eutanásia é proibida e ela é enquadrada, galera, como crime de homicídio ou auxílio ao suicídio na situação em que o paciente solicitar ajuda para afindar com a sua vida. Entretanto, vale a pena falarmos de novo que no Código Penal não está tipificada a prática da eutanásia, alocando-se, assim, ao profissional que realiza a conduta do artigo 121, parágrafo 1º, como homicídio privilegiado. E qual é a pena para esse profissional ou para quem efetuou a eutanásia? Qual é a pena para o homicídio privilegiado? A pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Prestaram bem atenção? Alô, alô, galera. Prestaram atenção? Pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Esse assunto é muito sério e extremamente relevante, né? E sobre o aborto, galera? Na verdade, aqui nós temos essa temática, né? E sobre o aborto? Esse assunto é delicado. Vamos começar definindo aborto. Acompanhe aqui com o Tiltóide. Aborto é a interrupção da gravidez antes da viabilidade do feto. A legislação brasileira não estabelece prazo gestacional para a realização do aborto. São permitidos legalmente dois casos. Quando a gestação traz risco à vida da mãe ou quando a gravidez é decorrente de um estupro. Entendam que a legislação traz dois casos apenas. Gestação com risco à mãe ou quando a gravidez é decorrente de um estupro. Somente esses dois casos são considerados pela legislação. Existem campanhas e intenções de modificações das leis que versam ou advogam sobre este assunto. Porém, galera, neste momento, devemos considerar o que foi falado por mim agora há pouco. Mas, em 2012, o STF incluiu uma outra possibilidade. Atenção que essa possibilidade, juridicamente falando, ela não é considerada aborto, tá? Que é o caso de anencefalia, ou seja, a inexistência ou existência parcial do encéfalo. Veja só o que o Supremo Tribunal Federal deduziu em 2002. Que a interrupção da gravidez de feto anencefalo não pode sequer ser chamada de aborto. Na prática, os ministros, eles descriminalizaram o ato de colocar o fim da gravidez nos casos em que o feto não tem cérebro ou parte vital dele. O que isso quer dizer? Que os ministros decidiram que médicos que fazem esse tipo de procedimento cirúrgico e as gestantes não vão incorrer em um crime, ok? Não cometem crime. Em caso de síndrome de Dow no ventre materno, não é permitida a prática do aborto, ok? Não é permitida a prática do aborto, então, para fetos, bebês portadores de síndrome de Dow. Vamos deixar bem claro e bem salientado isso? Porque é normal os alunos fazerem uma mistura, né? E associar o risco da mãe com anencefalia, com síndrome de Dow, com estupro, e eles acabam fazendo uma bagunça grande. E por conta disso, acabam errando questões por falta de atenção. Então, basicamente assim, né? Anencefalia não é tipificado como aborto, não é enquadrado como aborto, ok? Uma vez que os ministros entenderam que ali não existe presença de vida, né? Então, de que eles estão associando? Estão associando aquela visão neurológica, onde diz que vida se deve a condições de atividades cerebrais, ok? Uhul, pessoas! Valeu, galera! Foi muito bom fazer essa playlist completinha sobre a temática da biossegurança e bioética. Eu acredito que o conhecimento conquistado aqui com essas quatro aulas ajudará a responder muitas questões de concursos e provas. Estou feliz e espero que vocês também estejam. Deixe seu like ou dislike se você não gostou. Compartilhe com os brothers e sisters de coração. E, se puderem desejarem, colaborem com o Pix aí de reconhecimento do meu trabalho. Valeu, galera! Qualquer valor e somente se você desejar. Forte abraço e nos veremos em outras aulas. Tchau, tchau, pessoal!